Eu já tentei te esquecer Mas parece que é impossível Ainda sinto o toque das suas mãos E o beijo que me dava Nessa saudade que vem pra arregaçar O coração é que não para de chorar Não para, não para, não para não Essa saudade que vem pra arregaçar O coração é que não para de chorar Não para, não para, não para não Eu já tentei te esquecer Mas parece que é impossível Ainda sinto o toque das suas mãos E o beijo que me dava Essa saudade que vem pra arregaçar O coração é que não para de chorar Não para, não para, não para não Essa saudade que vem pra arregaçar O coração é que não para de chorar Não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para